O incêndio destrói uma casa e mata uma mulher queimada. Ela era casada e mãe de uma criancinha de um ano e oito meses. O marido dela sobreviveu, só que ele é cego e está vivendo um drama. Ele precisa cuidar do filho e reconstruir a casa. A repórter Flávia Moreno foi até a Goianira para mostrar essa história emocionante que é de partir o coração. O Éder perdeu a mulher numa grande tragédia em dezembro do ano passado. Um incêndio destruiu a casa da família no setor Parque das Camélias, em Goianira. A Adelânia teve 94% do corpo queimado. O incêndio começou aqui na cozinha. A Adelânia estava fazendo a janta neste fogão aqui e o casal tinha trocado o gás recentemente. Foi quando a mangueira que fica aqui no fogão soltou e o gás explodiu e começou a pegar fogo no rosto. Então da mulher. E a gente vê aqui no teto, olha só, o que causou essa explosão é que pegou fogo e destruiu essa parte do teto. Desesperada e tentando então apagar esse fogo, ela não conseguiu. E aí ela veio aqui para o quarto onde o filho de um ano e oito meses costumava ficar brincando. E aí ela procurando pelo menino começou a tocar em tudo aqui. Tinha a cama dele, o colchão, várias roupinhas, tinha a cômoda, o armário, os brinquedos. E aí como ela foi tocando nas coisas e estava pegando muito fogo, Aqui, gente, o fogo começou a se espalhar com muita facilidade, muito rápido. A gente vê, olha só, que o teto desabou completamente e o quarto ficou totalmente destruído. Todos os móveis que tinham aqui simplesmente viraram cinzas. A gente vê no banheiro também que a fiação foi queimada. Enquanto a mulher estava pegando fogo, desesperada, procurando a criança, o menino estava sentado aqui na sala no sofá, que não é esse aqui. Esse aqui é um sofá novo que ele ganhou de um vizinho. O menino teve apenas alguns queimados no cabelo, mas não teve nada grave. A mulher veio correndo, então, desesperada, aqui para a parte de fora, com o corpo todo queimado. E foi então que ela começou a gritar pela ajuda dos vizinhos. Ela já vinha com o corpo em chamas. E aí a minha irmã, que estava junto também, ela veio gritando e ele gritava só pelo filho. Meu filho, meu filho, meu filho. A minha irmã entrou e conseguiu tirar o filho do meio. Enquanto isso, os vizinhos, minha mãe conseguiu chamar o corpo de bombeiro, o pessoal chegou e já pegou ela, já desacordada praticamente, no portão já. Ela sempre perguntava pelo filho. Meu filho, meu filho. Aí eu disse para ela, minha menina já pegou o seu neném, ele está bem. E ela falava que doía muito. As pessoas pediam ela para ficar quieta e ela clamava que doía. A Adelânia foi levada para o gol. Ficou internada 24 dias, mas não resistiu. Meu coração não dou conta, eu choro, porque é muito complicado. Ficou muito na gente. Hoje ele está morando com uma tia, que também tem auxiliado a cuidar da criança. Lá ele não tem condição de ficar, né? Aí eu resolvi trazer ele para ficar aqui em casa, até arrumar a casa dele, né? Porque ele pretende morar com o filho. E o que eu puder fazer, com fé em Deus, eu vou ajudar ele a cuidar do neném. Com o coração queimado de dor, assim como a casa e o que restou dela, o Eder tenta recomeçar. Busca no filho a força que precisa. Deficiente visual, o Eder trabalha como auxiliar de radiologia. Recebe pouco mais de um salário mínimo. Precisa de ajuda para reconstruir a casa e comprar móveis novos. Reguei a minha casa mesmo, arrumar ela de novo, para eu poder voltar e seguir minha vida mais vezes, novamente. Ajude doando materiais de construção, a mão de obra para a reforma da casa, móveis novos. Se preferir, ajude com qualquer valor. O depósito deve ser feito na conta do Eder Leite, Banco Bradesco, agência 3767, disto 2, conta 0039 323, disto 1. Que situação, viu? Por isso que nós convidamos o Eder Leite, para quem viesse conversar um pouco com a gente. Eder, muito obrigada pela sua presença. É um momento que a gente reconhece que é dificílimo para você. Onde está seu filhinho agora, de um ano e meio? Ele ficou com a minha tia. Ele estava com muita febre hoje, ficou com ela hoje. E você acha que já é uma reação clara da perda da mãe? Eu creio que é. Deu de... do acontecido, ele está sempre... Não está muito bem, é tossindo muito. Levei até o médico, mas disse que isso muito a... Está muito recente. Segundo o médico do Pochim, falou que isso pode ser muito por conta da perda. Pois é, a gente revendo essas imagens, que até o pessoal pode colocar aí, a gente percebe a tristeza do Eder. E não é para menos, né gente? Ele perdeu a esposa num acidente trágico, ela morreu queimada. E agora ele tem que cuidar do filho, de um ano e oito meses. E ele precisa reconstruir essa casa. Por isso nós estamos trazendo ele aqui no estúdio, para que você possa ajudar a ele a reconstruir essa vida. Não é? Você tem material de construção aí? Você tem mão de obra? Você é pedreiro? Você pode ajudar? Você é dono de uma construtora? Você pode também realmente mudar a realidade dessas pessoas? Se você tiver um fogão, por exemplo, quer doar, uma cama, um colchão, o Eder está precisando de tudo. Nós vamos deixar aí o Banco Bradesco para você fazer qualquer depósito, a agência 3767, dígito 2, a conta 39323, dígito 1, em nome de o Eder Leite. E o telefone dele? 999040878. Você precisa de tudo isso, qualquer coisa que chegar, né Eder, nesse momento será muito bem-vindo, né? Com certeza, será bem-vindo. O momento é agora de reconstruir toda essa vida, né, o Eder? É, porque eu vou ter que mudar muita coisa, eu quero ver se eu mudo alguma coisa dentro da casa, porque a hora que o neném vai lá, ele sempre fica lembrando, então eu quero ver se eu consigo refazer muitos lugares nela, né? Ele fala da mãe? Muito. É, quando ele, geralmente quando chegar o pessoal novo lá em casa, ele sempre fica fazendo o que aconteceu, ele fica mamãe, pô, falando do acontecido. Ele conta a história do incêndio? Sim, ele fica apontando pro teto e fazendo barulho. Então ele precisa de uma psicóloga, né? É, vai ter preciso também, só porque assim que a fala seu, os médicos ter uma psicóloga foi pra esperar um pouquinho de tempo a mais. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Quais quatro anos, três anos e meio, quase quatro. Gente, vamos ajudar o Eder? Olhe bem pra ele, ele já tem um problema difícil, que é não enxergar, mas ele trabalha. Uma pessoa trabalhadora, constituiu uma família e agora ele precisa cuidar, levar a vida adiante, não é? Não tem como, com o salário que ele ganha, ele não dá conta de imobiliar a casa, de reformar, olha só como é que tá a parte do teto aí, olha. Olha, a parte foi destruída, essa parte tem que ser trocada. Você percebe que o fogão também não tá funcionando, a cama, não tem colchão, foi tudo embora com esse incêndio, né? Quero reforçar esse apelo pra você. O Eder fala muito pouco, mas eu tenho certeza que é por conta da tristeza e por conta dessa situação toda. A gente respeita isso, mas nós vamos continuar, viu, Eder? Nós vamos estar junto com você. Não vamos parar, não. Agradeço muito vocês. Tá, não vamos parar, não. E o Eder que supera essas barreiras, né, da deficiência visual, o Eder trabalha, inclusive trabalha ajudando pessoas num local que recebe pessoas necessitadas e o Eder está lá ajudando. Conta pra gente onde é, o Eder. Ao momento eu tô no Croft, trabalho no Croft, já trabalhei no Bargoiá, até mesmo no Hospital das Clínicas eu já trabalhei. Tá velho, é um grande trabalhador, precisa da sua ajuda, né? Gente, eu tenho certeza que tem uma construtora que tem material de construção aí que pode fazer essa doação. Ah, tem. Tem loja de material de construção. Se você fizer essa doação, nós vamos aí na sua loja, na sua empresa, pedir a Deus que realmente você seja muito feliz, que tenha sucesso por fazer essa ação voluntária. Vamos fazer isso? A gente vai mostrar depois o resultado desta grande operação solidária pra ajudar o Eder. O Eder, obrigado pela sua participação, tá bom? Conte com a gente. Eu que agradeço vocês, quero aproveitar também e agradecer a minha amiga Eunice, que foi ela que ficou correndo atrás pra vocês irem até lá em casa. Um abraço pra Eunice e muito agradecido vocês da reportagem. E o que você tem a dizer às pessoas agora, o Eder? Eu agora, quem tá me insistindo nisso, puder fazer, eu agradeço que Deus dá em droga pra vocês e que Deus abençoe. É isso daí, estamos juntos, espaço aqui aberto e a gente não vai te largar sozinho nessa não, viu, Eder? Vamos dar continuidade a esse caso, se Deus quiser, com várias e várias doações, chegando aqui pra gente no Jornal do Meio Dia. Vá com Deus. Amém. 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 Amém.